Meu nome é Marichelle, eu sou aqui de São Paulo mesmo, e assim, um ponto desagradável foi as filas, mas com esse assunto eu estou falando super a pena, e o que eu estou mais gostando é a área de desenvolvimento, que é o que eu estudo, e a área de software livre.